Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso canal de medicina, saúde e estilo de vida saudável. Nós procuramos embasar os conteúdos que nós apresentamos aqui no canal em evidências científicas, por isso nós deixamos aqui na descrição as evidências científicas, os estudos científicos que nós utilizamos para embasar o conteúdo desse vídeo. Peço a gentileza, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva aqui no nosso canal para receber mais vídeos, mais informações com evidências científicas a respeito da saúde. Hoje o assunto é cevada. A cevada é um cereal que tem muitas propriedades medicinais, mas infelizmente na forma de grão é pouco consumida nos dias de hoje. A cevada é mais lembrada por fazer parte de uma bebida famosa entre a nossa população, que é a cerveja, mas as propriedades que a cerveja tem são diferentes das propriedades que o grão de cevada tem. Então nós precisamos verificar quais são as propriedades do grão de cevada. Esse é o nosso interesse aqui nesse vídeo, falar sobre o grão de cevada. A cevada em grão, aqui no nosso país ela é conhecida como cevadinha. Em geral você vai encontrar a cevada em grão com o nome de cevadinha, em geral você vai encontrar em casas de produtos naturais e em supermercados grandes. Em mercados menores, de tamanho pequeno ou médio, dificilmente você vai encontrar a cevadinha. A cevada é um cereal que é muito valorizado pelo Ayurveda, a ciência médica milenar que é praticada hoje em dia no mundo todo, principalmente na Índia. O Ayurveda valoriza muito a cevada pelo seu papel no tratamento do diabetes e da obesidade. A cevada é conhecida no Ayurveda como sendo capaz de reduzir a gordura corporal. É isso mesmo, ela reduz a gordura corporal, ela seca o indivíduo. Por isso, dentro do Ayurveda, a cevada é mais indicada para as pessoas de constituição corpulenta, que são os que têm essa natureza corpulenta desde pequenos. E a cevada não é indicada para as pessoas de uma natureza magra, que se tem aquela natureza magra desde pequenos. Além de ser capaz de reduzir a gordura corporal, ela tem a propriedade de desobstruir os canais de circulação do nosso organismo. Ela também é útil para o combate de infecções, principalmente infecções respiratórias e do trato urinário. E também é capaz de reduzir o edema. O edema, por sinal, é bem comum nas pessoas que têm essa natureza corpulenta. Do ponto de vista da ciência moderna, a cevada é rica em beta-glucana, que é uma fibra solúvel que é capaz de reduzir o peso, reduzir o colesterol, reduzir a glicemia e também fortalecer a imunidade. De acordo com evidências científicas, a cevada tem a propriedade de reduzir os níveis glicêmicos dos diabéticos. Ela também reduz a hemoglobina glicada, que é um marcador da glicemia, a hemoglobina glicada de diabéticos. Além disso, de acordo com os estudos científicos, a cevada reduz o peso e reduz o colesterol. Como eu já disse, a cevada é encontrada no mercado com o nome de cevadinha. Sugiro que ela seja usada na forma cozida. Cozida apenas com alguns temperos ou também cozida com outros alimentos. Uma opção seria cozinhar a cevada, que é um cereal, junto com alguma leguminosa. Por exemplo, a lentilha. Fazer um cozido de cevada e de lentilha. Ou de cevada e ervilha. Como eu já disse, apesar de a cevada ser muito rica em propriedades medicinais, ela deve ser preferencialmente usada por pessoas de natureza corpulenta. E deve ser evitada por pessoas de natureza magra. Até porque uma das suas propriedades é causar a redução do peso. Cevada é, assim, uma arma nas mãos de diabéticos e de pessoas com obesidade ou também com sobrepeso que tenham essa natureza corpulenta desde criança. De acordo com a erveda, outros tipos de grãos não têm essas propriedades. Outros tipos de grãos causam o aumento da massa corporal e não têm essa propriedade de causar a redução do peso corporal que a cevada tem. Por isso, a cevada, de acordo com a erveda, é muito bem indicada para pessoas que têm diabetes, que geralmente estão acima do peso, e também para as pessoas que não têm diabetes, mas que estão acima do peso. Antes de mudar a sua alimentação, converse com seu médico e consulte com uma nutricionista. É importante que você converse com seu médico, porque pode ser necessário realizar mudanças nas doses das medicações que você usa quando você faz uma mudança alimentar. Desejo para você uma excelente saúde, tudo de bom, até o próximo vídeo, tchau, tchau!